Fui passear poços de carga, rainha do veraneio Vou contar o que aconteceu, a história eu não floreio Avistei um cavaleiro, perguntei da onde veio Venho vindo do Rio Grande, sou da terra do rodeio Tô aqui só de passagem, neste chão eu não apeio Para ver coisa bonita, todo mundo tem anseio Minerada fez a roda, gaúcho fez garanteio Meu cavalo é joia, cara de riqueza, anda cheio Quando bate o sol na cela, na platada, relampeio Pra as moça pentear o cabelo Feitora serve despeio Nisso chega o mineirinho, pois há conversa no meio O moço quer vender o cavalo, comprar riado ou sem arreio Você é um mineiro pobre, faço pouco e não receio Mostre uma nota de mil, que eu te dou machão vermelho Mas se for mineiro pronto No seu peito eu sapateio Mineirinho retrocou Ficou bonito o torneio Meu peito não é de aço, mas aguenta bombardeio Mineiro nunca perdeu, na derrota eu não creio Você quer me fazer pouco, mas eu tiro o seu galeio Se suspentar o que disse Vai rolar desse arreio Sou gaúcho de São Borja Ai, 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 amigo da verdade Não volta atrás com a palavra Ai, 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 nem que caia a tempestade Mineiro enfiou a mão no bolso, o mir cruzeiro já tirou Também um talão de cheque que na hora ele assinou Sinto muito, meu amigo, mas seu golpe hoje falhou Pra tu não voltar a pé Mais trinta quanto eu lhe dou Pro senhor não ir pensando Que o mineiro aproveitou O mineiro não faz feio Diga lá pra gauchada Eu não sou rei do café Nem do gato e nem de nada Sou um simples lavrador Lá das bandas de andrada Terra de vinho famoso Orgulho da minerada Que produz com o Rio Grande As marca mais afamada O que você tem de ver Se inscreva no nosso canal Diga lá pra gaúcha Tchau